O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que já começa a chama, Carol do Popoção A pedido dos novinho, ela vem representando Vem da Isa, maravilha, bum 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 bum, girando A Lia no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem da Lia, maravilha, deslizando, deslizando, deslizando As irmãs metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona de 28 O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que já começa a chama, Carol do Popoção A pedido dos novinho, ela vem representando Vem da Isa, maravilha, bum 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 bum, girando A Lia no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem da Lia, maravilha, deslizando, deslizando, deslizando As irmãs metralha vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Paixona de 28 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 Paixona de 28